Nesse vídeo você vai aprender a diferenciar de short jeans, cintura alta, cintura baixa e short em bengaline. Short jeans cintura alta a gente chama também de hot pants, é uma moda da década de 60, 70 e nunca deixou de estar em evidência. Você observa o bolso verdadeiro, linguetazinha saindo, com detalhes, tonalidades e lavagem diferentes. Essa coleção você adquire a partir de 10 modelos diferentes. Já o short jeans cintura baixa, observe o tamanho, já o cintura alta requer sempre 4 palmos a mais. Essa diferença de tecido faz com que o short de cintura alta seja mais caro, certo? As blusas que acompanho, quem entra no mundo da moda, a primeira coleção que se inicia é com o short de cintura alta. E as blusas especiais, correnta grippy, malha radiosa. Essa coleção você adquire 30 peças por R$ 450,00. Observe os shorts em bengaline, acompanhado também com as blusas de malha radiosa com renda. Essa coleção você adquire 10 peças por R$ 350,00. Tá certo? Todos os shorts jeans têm lycra. Fala comigo no reservado do WhatsApp que eu mando para você as fotos dessa coleção e faço uma simulação pelo site dos Correios. Qual o valor do frete que chegará na sua casa pelo PAC ou pelo SEDEX?